Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente estou aqui sentada para gravar um vídeo para vocês. Eu sei que já tinha partilhado moving vlogs com vocês, mas este é definitivamente o primeiro vídeo que eu venho gravar aqui sentada a conversar na nova casa, por isso sejam muito bem-vindos. E para esta grande estreia venho-vos trazer então um look de maquilhagem de outono que eu achei que seria super apropriado agora para a altura do ano, mas também com produtinhos super baratinhos da Essence que vocês podem encontrar nas lojas Wells. Este tutorial vai ter um toque muito especial porque eu vou utilizar o meu gloss 100% personalizado da Essence, que eu personalizei na InBeauty e que vocês também podiam ir lá e personalizar o vosso. E este foi o tom que eu escolhi neste caso, que é o tom que eu estou a utilizar neste momento nos meus lábios. Eu utilizei uma combinação muito gira, por isso tenho que ficar até ao final do vídeo para ver o que é que eu utilizei. A cor deste gloss representa exatamente as coisas que eu mais adoro no meu tono que são as bebidas quentinhas, as maquilhagens com tons mais castanhos e neutros e por isso eu achei que seria uma ótima oportunidade também de vos poder oferecer 6 batons exclusivos com esta cor e nas roxinhas. Por isso eu vou deixar as regras aqui em baixo. Ele é exclusivo, só há mais de 6 unidades iguais a esta cor específica que é totalmente feita por mim e eu desde já queria muito agradecer à Essence por me ter dado esta oportunidade. A In Beauty foi super divertida. Eu fiquei completamente apaixonada pelo conceito e é para mim um prazer trazer-vos algo completamente exclusivo e nas roxinhas. Por isso eu vou deixar as regrinhas aqui em baixo para vocês poderem participar e ganharem o vosso batom agora para o outro tono exclusivo e nas roxinhas by Essence. E agora sim, sem mais demoras, vamos então passar para o nosso look que é super simples, fácil e económico que vocês fazerem em casa com produtinhos Essence. Vamos começar então o nosso look e a primeira coisa que eu fiz foi primeiramente hidratar a minha pele e agora vou então passar para a minha base. A base como é um produto que normalmente tem que se adequar muito bem ao vosso tipo de pele ou ao efeito que vocês pretendem, eu vou deixar aqui na descrição abaixo algumas bases que eu sugiro, tanto para peles oleosas como para peles secas e assim vocês podem depois escolher aquilo que vocês acham melhor para vocês. Neste momento eu utilizo assim um potezinho de eyeliner em gel para preencher as minhas sobrancelhas visto como o meu cabelo está mais escuro e por isso consigo encontrar um tom que se adapte bem ao tom do meu cabelo e é um truque muito fixe porque normalmente os eyeliners em gel atuam muito bem e duram bastante tempo por isso é uma ótima alternativa para vocês se normalmente não conseguem encontrar o tom perfeito da vossa sobrancelha optem por um eyeliner que também dá o mesmo efeito. Tenham em consideração que este passo é totalmente opcional pessoal se vocês não precisarem de preencher as vossas sobrancelhas não preencham, eu simplesmente gosto de fazer porque as minhas sobrancelhas são assim mais ralinhas e mais claras e portanto para ficar do mesmo tom do meu cabelo eu gosto sempre de preencher suavemente as minhas sobrancelhas. Vamos começar agora com a parte mais divertida que é os olhos, é a minha parte favorita e primeiramente vou utilizar este produto Essence que é o Metal Shock Leak Paint uma coisa que vocês têm de ter em consideração quando utilizam um produto para lábios em outra zona do rosto ou até mesmo nos vossos olhos é que depois vocês têm que sempre passar um produto por cima em pó para fixá-lo porque ele normalmente tem tendência a depois andar aqui a bailar nos vossos olhos e depois a maquilhagem acaba por ficar arruinado ao longo do dia por isso passem sempre depois um produto em pó e eu já vos vou mostrar qual é o produto que eu vou utilizar vou utilizar uma sombra mas como vocês podem ver o efeito fica muito bonito na pálvora e agora que já tenho esta base linda aqui nos meus olhos vou utilizar este quarteto de sombras que é personalizável, vocês podem pôr as sombras se vocês quiserem eu tenho estes 4 tons que são da coleção exclusiva agora dos 15 anos da Essence para celebração e vou primeiramente utilizar um bocadinho deste castanho mate aqui na zona do meu côncavo só para escurecer ligeiramente o olho vou pegar agora aqui neste tom mais clarinho que eu construí da minha paleta e aplicar aqui no canto interno para iluminar o olho assim como aqui na zona do osso da sobrancelha que eu acho que fica sempre muito bem e acaba por elevar um bocadinho a vossa pálvora se vocês têm assim a pálvora mais caidinha como eu e vou pegar aqui num pouquinho deste rosto assim muito ligeiramente e vou colocá-lo assim só por cima do outro tomate que já tinha aplicado anteriormente só para aquecer ligeiramente o olho e agora sim com um pincelzinho limpo de esfumar vamos muito suavemente passar assim entre todas as sombras que aplicámos só mesmo para não ficar nenhuma linha visível no olho vou agora utilizar este Essence Super Last Eyeliner em preto aqui na zona da minha pálvora superior rentinha às pestanas um eyeliner assim muito fininho só mesmo para dar mais definição e uma dica super fixe para vocês fazerem um eyeliner assim bem fininho é colocarem um espalho assim ligeiramente mais abaixo da vossa zona do olhar e assim vocês olham para baixo e simplesmente vão desenhando uma linha bem rentinha e vão ver que o vosso eyeliner vai ficar mesmo super fininho e bonito como vocês gostam agora que já temos o nosso eyeliner prontinho vou então passar máscara nas minhas pestanas e vou utilizar esta nova máscara de Essence que é a Instant Volume Boost vamos agora então passar para o nosso rosto visto que os olhos já estão terminados e eu vou utilizar esta paleta da Essence que é o Correct to Perfect CC Concealer Palette que vem assim e tem 4 tons diferentes o meu tom favorito é sem dúvida este amarelo que acaba por iluminar bastante as zonas que vocês querem realçar no vosso rosto eu sei que há pessoas que gostam de fazer esta aplicação do corretor logo a seguir à base no entanto eu aconselho sempre a fazerem ao contrário primeiro aplicarem a base, depois fazerem os olhos e a seguir sim fazerem a correção da vossa pele porque muitas das vezes o que acontece é cair um bocadinho de rímel na vossa para a memória inferior ou tem mesmo alguma sombra que possa cair depois vocês tiveram a fazer um trabalho de correção que vocês vão ter que refazê-lo e portanto eu acho que este método acaba por ser o mais eficaz nesta altura do ano para mim é crucial utilizar um blush um bocadinho mais escuro visto que a pele fica mais clarinha e eu gosto sempre de ter aquele toque bronzeado na pele por isso eu vou utilizar este produtinho também a nova da Essence que é o Metal Chrome Blush que é muito lindo, ele é assim um rose gold com uns espectros assim brilhosos que eu acho que vai ficar muito bem na pele para dar mais definição ao meu rosto eu gosto sempre de contorná-lo ligeiramente com um pó de contorno vamos para uma das minhas fases favoritas que é iluminador eu vou utilizar este stick que também é novo da Essence que é o Prismatic Holo Lighter Stick ou seja, ele tem assim um efeito holográfico mas é bastante subtil vamos passar então agora para a minha parte favorita e a que estou mais entusiasmada para partilhar com vocês que é aplicar o meu Atom Ines Rochinha by Essence que eu criei lá na laboratória da InBeauty como já vos tinha dito anteriormente eu depois vou estar a sortear este tom para vocês por isso eu vou deixar as regrinhas aqui em baixo se vocês quiserem ganhar este tom exclusivo Ines Rochinha com a Essence para dar um aspecto mais vampia que é o meu gloss eu vou primeiramente passar com um lápis de lábios da Essence eu escolhi esta cor que é o 11 Sucker for Grey e acho que complementava muito bem aqui este gloss que eu fiz da Essence por isso vou então primeiramente aplicar o lápis para dar alguma definição e contorno ao lábio e depois sim o meu gloss e este foi o nosso vídeo de hoje meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido do para todos vós como é habitual abaixo vou deixar então aqui os links e os produtinhos que eu mencionei neste vídeo assim como as regras para vocês poderem ganhar um batom exclusivo Ines Rochinha by Essence não se esqueçam de participar é super fácil e vocês poderão adquirir uma cor totalmente personalizada por mim mais uma vez espero que vocês tenham gostado se recriarem este look não se esqueçam de me identificar nas vossas publicações tanto no Instagram como no Twitter ou até mesmo no Facebook se desejarem e é claro muito obrigada por assistirem muito obrigada por estarem aqui na minha casa comigo com esta novidade fantástica e espero por vocês no próximo vídeo tchau